Eu vejo tantas coisas acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Salve Manos e Minas, hoje o Circular Periférico nos trouxe até São Bernardo do Campo, no ABC E quem vai nos mostrar a quebrada é o rapper Walter Limonada Salve, salve Alessandro Buzo, seja bem-vindo a São Bernardo do Campo, a E-Rapping Wood, a E-Manos e Minas Sejam todos bem-vindos de coração Você é poderoso, você é inteligente, você é o resultado da sua própria mente Nós estamos na usina socioeducativa da Fundação Criança de São Bernardo do Campo Onde tem cursos gratuitos, oficinas culturais gratuitas para crianças e adolescentes Que são de comunidades carentes e também os que estão cumprindo liberdade assistida E aí, Aguízo, tudo bom, cara? Ele é nosso coordenador cultural E aí, Aguízo, o que rola de atividade aqui na casa? Bom, uma das atividades que a gente tem aqui é a música erudita Vamos direto da música erudita para a congada E a pessoa mais indicada para falar sobre a congada com a gente é o seu Ditinho Satisfação conhecer o senhor Satisfação em toda a minha Obrigado por ter vindo aqui Vemos aqui conferir a congada Eu queria mostrar essa periferia aqui de uma outra forma, né, esse lado bonito que tem a periferia, esse lado da cultura, né, que tem música que fala assim, vou levar a cultura para a periferia E que deve ter cultura para nós, não precisa de cultura, não, precisamos ser respeitados a nossa cultura A maior violência que pode cometer com o ser humano é tirar sua própria cultura, suas próprias tradições Agora eu vou te levar para a casa de um humano, que seria uma heresia estar aqui em São Bernardo do Campo e não te levar na residência desse humano É do hip-hop É do hip-hop, eu vou te dar uma dica Zulu Nation Brasil Ah, então eu sei King Nino Brau Eu agradeço pela visita de vocês aqui, né, e realmente é a primeira vez que eu abro esse canal de TV, vem aqui, a TV Cultura É, e assim, é uma honra para mim Eu queria que você falasse um pouco para a gente de algumas coisas muito raras que tem aí no seu acervo e um pouquinho dessa história que você tem para contar, hein Então eu vou começar por um cara chamado James Brown Eu tinha 15 anos e eu comprei esse vinil aqui Foi o primeiro Que é a revolução da mente, você entendeu? Foi o primeiro vinil que você comprou E através desse, né, eu comprei mais alguns aí Que vocês estão vendo aí Eu sempre quis essa coisa da cultura, né De saber de onde eu vim, para onde eu vou E estar passando isso adiante, não só ficar guardado para mim, né Só que com o passar do tempo, chega no Brasil a cultura hip-hop, né Que com o tempo a gente achava que tudo ia acabar e ainda bem que veio a cultura hip-hop Através da dança, né, depois veio o rap e aí a gente foi entender o grafite Leia, estude, se informe e atualize-se, mas não esqueça as suas raízes Muito obrigado, rapaz Obrigado por ser aí Sempre uma satisfação em estar com você, conversar com você É nóis que tá, manos de Minas, São Bernardo do Campo, ABC Certo? Tivemos aqui hoje com o Walter Limonada Firmeza total, busão É nóis que tá Muita paz, totalmente agradecido O São Bernardo do Campo vai sempre receber vocês de braços abertos Muita paz, Rapping Hood Muita paz, todos os manos de Minas que estão na audiência Logo, logo na sua quebrada Próximo programa tem mais